Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de perna o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Acha um dia eu falo da cama, na cama só passei na casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Ainda não amou, a vida é a vida mesmo é a vida Louca pra me encontrar, não bebe nem procurar Eu sei que você fala por ali não Jura que libera o seu coração Na madrugada meio do lugar Eu era só um assinante e um abraço Meu corpo é sua diversão O nosso dominado é a única Nós está sentindo falta Na cama mais contada Nas ruas pelas Chega de amor no ar Chega de amor no ar Saio na madrugada E tem que estar errada E está desesperada Uma louca pra me encontrar Não é viver em procura É viver em procura FFRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF O que é isso?